Ainda falando sobre crimes cometidos por políticos, o deputado federal Valdevan 90 do PSC está sendo monitorado pela Secretaria de Estado da Justiça. A partir do dia 1º de fevereiro, será o primeiro parlamentar da história atuando com tornozeleira no Congresso Nacional. Valdevan é acusado de participar de um esquema de doações para a campanha nas eleições de 2018. Vamos ver a reportagem. José Valdevan de Jesus Santos, conhecido como Valdevan 90, ficou 38 dias preso, acusado de crimes eleitorais. O deputado federal eleito pelo PSC no estado de Sergipe foi colocado em liberdade por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando estava detido na cadeia pública da cidade de Estância, a 68 quilômetros da capital, Aracaju, ele foi diplomado e teve o direito de exercer o cargo público. Valdevan 90 saiu da cadeia usando tornozeleira eletrônica e será monitorado pela Secretaria de Estado da Justiça de Sergipe. A partir de 1º de fevereiro, quando os deputados começam os trabalhos em Brasília, ele será o primeiro parlamentar a atuar com tornozeleira no Congresso Nacional. A Polícia Federal investiga os crimes atribuídos a ele. O deputado federal é acusado por ter articulado juntamente com assessores um suposto esquema para simular doações para a campanha nas eleições de 2018. Ele teria 86 doadores de campanha apontados como laranjas. Todos são moradores de baixa renda dos municípios de Estância e Arauá e teriam dado mais de mil reais ao político. Muitos, segundo a PF, seriam beneficiários do Bolsa Família. Nós procuramos o diretório estadual do PSC, que informou que só vai se pronunciar depois que a Justiça Eleitoral chegar com veredicto sobre o assunto e reforçou que as contas do deputado eleito são de responsabilidade dele, não do partido. A assessoria de Valdevan 90 disse que não tem autorização para passar informações e que o parlamentar não quer se manifestar.